Nos anos 50, no século 18, Le Salon é a primeira vez que existe uma exposição regular de obras de arte contemporâneas. Eu estou pensando nisso muito, porque neste momento estou escrevendo um livro sobre o Liderot, e se fala muito dele como o primeiro crítico de arte moderna, que trabalha sem cano, que trabalha sempre na confrontação com obras individuais nos salões. Olha, mas basicamente a intuição básica para a historização do que eu vou fazer no seminário, primeiro eu gostaria de dizer que para mim também isso vai ser uma coisa de pesquisa, que quer dizer que um seminário que, eu espero que tenha algumas coisas que dizia, mas a intuição básica é a seguinte, que como a autoreferência que eu chamo de cartesiana, quer dizer que penso logo sou, isso quer dizer que a ontologia inteira da existência humana está excluindo o corpo, excluindo os sentidos, o corpo, a corporalidade. Então, desde então, qualquer situação social, interação que obriga a inclusão do corpo, é excepcional. Por exemplo, a gente se está vendo nesta interação do Skype, mas seria difícil para nós explicar como a nossa interação é diferente por causa de nos ver, e como seria diferente. A gente sabe intuitivamente que os vendo, até mais, se a gente estiver no mesmo espaço, seria uma interação diferente, mas a gente não sabe muito bem como descrever por que seria diferente. Então, eu acho que são precisamente aquelas situações onde uma corporalidade, os sentidos, uma percepção não cartesiana, se estão impõendo que desde o século XVIII, os intelectuais começaram a chamar de estética. Então, sobretudo, quero sublinear que toda a dimensão, toda a categoria, até a conceptualidade da estética não existe antes do século XVIII. Quer dizer que eu acho que a razão profunda começa com o processo da modernização no sentido do Elias. E a culpa, entre aspas, não é do Descartes. Descartes somente um momento simbólico, para dizer, como aquela famosa definição do penso logo sou, que a gente pode usar de ponto de referência. Mas eu acho, em primeiro lugar, a primeira intuição seria que toda aquela dimensão particular que a gente chama de estética, e que quase desde o começo a gente começou a confundir com uma coisa metahistórica, apenas existe desde o século XVII, tem uma conceptualização cada vez mais complexa, mais complicada, desde o século XVIII, e talvez, isto seria a segunda intuição, hoje em dia, está num processo de transformação profunda, e talvez até de desaparecer. Porque uma observação que eu trabalhei pela primeira vez, num seminário, dez anos atrás, em Belo Horizonte, no FMG, era que existem cada vez mais situações cotidianas onde a gente fala de estética, efeitos estéticos. A roupa, a fashion, por exemplo, acho que todo o fenômeno do desporte pertenece a isto. Então, quer dizer que existe uma volta, uma reinclusão da corporalidade na nossa autorreferência, que, de novo, está desfazendo aquela excepcionalidade da intrusão do corpo, que era a razão, desde o século XVII, XVIII, de falar de experiência estética. Então, as intuições para a historização são duas. Primeiramente, que a emergência da dimensão estética, como dimensão particular, autonomia estética, tudo isto, é um resultado da modernização no sentido de exclusão corporal, e que talvez, desde a metade do século XX, a gente está encontrando uma transformação onde aquela particularidade, aquela autonomia da estética, já é mais complicada, já não se mantém. Por exemplo, estou falando um conceito que recentemente tem tido uma carreira interessante, é tudo isso de falar de curadores, curadoria. Hoje em dia, quando a gente vai ao museu para parecer culturalmente excepcional, você tem que falar mais do curador que não da obra da arte. Então, por exemplo, se fala muito no Tate Modern, how do they hang the pictures? Se fala muito pouco das obras, mas se fala do curador. Então, isto parece ser uma tentativa preconsciente de manter aquela autonomia, aquela excepcionalidade da experiência estética, quando existe uma resistência bem forte, que eu conheço muito bem de falar, por exemplo, do jogo de futebol como experiência estética. Porque, então, se o jogo de futebol é experiência estética, então a experiência estética está perdendo a sua excepcionalidade social, até no sentido de ser um capital social no sentido do gol, mas estou falando demais. Então, em português vai bem, não é? Está ótimo, está ótimo. E aí? Nada, não? Porque a gente já levou vários dias sem falar português, então... Não, mas dá para ver que está bem entranhado no senhor, já o português. Mas, justamente, isso que você estava falando da perda da excepcionalidade da experiência estética e que o seu trabalho destaca, por exemplo, exemplos de beleza atlética e de outras formas, etc., você acredita que, junto com essa perda da excepcionalidade, para nós que trabalhamos com o estudo da literatura em específico, haveria também uma perda da excepcionalidade, nas últimas décadas especificamente, depois da liberdade linguística, depois de Heidegger dizer que a linguagem é a morada do ser, etc., existiria, nas últimas décadas, uma perda da excepcionalidade da linguagem e dos estudos literários como um lugar das humanidades, de onde se possa ver esses fenômenos de maneira privilegiada, ou você acha... Não, não, é interessante. Disciplinarmente, a gente tem tido observado, sobretudo no final do século XX, quando você ainda estava no segundo grau, então, era um grande momento da transformação dos estudos literários em estudos culturais. E eu acho, à parte, que estudos culturais, aquela abertura que tinha muitos problemas interiores, institucionais. De repente, alguém que tinha estudado literatura se levantou um dia dizendo que agora você é especialista de filme, você é especialista de qualquer coisa, porque tem os seus problemas, mas talvez, seria uma hipótese para pesquisar, para discutir no nosso seminário, talvez tenha sido uma reação não programática, uma reação, uma adaptação àquela situação. A gente encontra fenômenos semelhantes aos fenômenos classicamente estudados em estudos literários, em todas as partes da sociedade. Então, aquela abertura. Existia um momento quando, na minha impressão, era quase uma vergonha de falar muito de literatura. Eu me lembro, num voo, por exemplo, na pessoa que está sentada ao lado, está perguntando, você é professor de Stanford, o que você está fazendo? Então, estou falando, sou professor de literatura, e dizer, 20 anos atrás, sou professor de literatura era pouca coisa. Então, eu já mudei, preferindo dizer que sou filósofo. Mas, talvez, hoje existe uma certa volta a uma particularidade da literatura, mas incluindo um conceito de literatura que seja talvez mais aberto. Quer dizer que coisas como as famosas crônicas latino-americanas, coisas de textos que não são necessariamente intencionalmente literários, que não se inscrevem canonicamente na série de romances, da lírica, etc., etc., já fazem mais parte dos estudos literários. Então, existe, sem dúvida, uma transformação confusa, porque, ao mesmo tempo, existe aquele esforço muito grande de aqueles que querem que seja, que continue existindo uma classe específica que saiba bem da experiência estética, que isso se transforma numa resistência. Quer dizer que, então, você tem aquele desenvolvimento que a gente poderia observar, tem uma resistência. Ao mesmo tempo, afinal das contas, existe também apesar da permeação do cotidiano, de experiência estética, uma situação nossa diária, que eu estou falando de uma fusão de software e consciência, que muitas profissões antigamente até prioritárias, hoje em dia não mal. Um trabalhador na Volkswagen, por exemplo, eu recentemente tive a ocasião de trabalhar com o Volkswagen, em Volkswagen querer fundar uma universidade, eu estava num conselho lá. Então, se você vai vendo os trabalhadores no Volkswagen, já não é um trabalho manual, é um trabalho de um cara que está sentado lá com telão, e se alguma coisa existe, não vai bem, ele vai usando o seu keyboard. Quer dizer que, estranhamente, no tempo de lazer, o que chamamos de lazer, existe uma reinclusão corporal muito grande. Eu me lembro da primeira vez que esteve em Copacabana, no ano do senhor, 1965, quando me levantei na manhã, uma só em Copacabana fazendo o cooper, fazendo o jogging. Hoje em dia, todo mundo está fazendo. Quer dizer, o lazer tem aquela reincorporação quando o mundo do trabalho não tem. O mundo do trabalho de hoje, não só para nós, os intelectuais, é o mundo mais cartesiano, maximamente cartesiano. É uma situação mais cartesiana que é uma situação de trabalhar com o seu computador, quase não existe. É por isso que a gente fala do copo como suport, em francês. Então, quer dizer que existe nessa hipótese, sobretudo no análise de presente, uma multiplicidade de dimensões que estão criando uma situação, em primeiro lugar, bem complexa, bem complexa para ser analisada. E, ao mesmo tempo, eu não diria de contradicções, mas de muitas tensões. De muitas tensões, por exemplo, entre aquela caracterização maximal que eu trabalho com o computador, de um lado, e do outro lado, sobretudo no setor do lazer, de uma reincorporação do corpo, até intelectualmente. Eu acho que aquele entusiasmo para o que a gente chama neurophilosophy, eu não penso muita coisa disto, mas, em todo caso, com sintoma interessante, quer dizer, uma reintegração do cérebro, do aparato nervoso na autoreferência humana. Difícil que seja, talvez impossível que seja, como a nossa conceptualidade. Então, quer dizer que a situação é complexa, mas, de novo, insistir para o programa meio interesse para o seminário duplo, quer dizer que é a emergência da experiência estética e historização, que já é uma tese relativamente nova, e, logo, na segunda parte, a gente não vai acabar o tema no seminário, mas, talvez, a tentativa de acabar com uma clarificação da situação que poderia ser a matriz, o começo de uma pesquisa já mais sistematizada até empiricamente. ensine. Nossa senhora! RENIGO Obrigado.